Júnior Sérgio Júnior Calção preto, luvas pretas E o Igor Chatubim, calção branco, luvas brancas Vamos a oitava luta Do Chotô Brasil, número 6 Tudo certo, início do primeiro round, luta prevista para 3 rounds de 5 minutos Arthur Mariano e esses caras aí, Igor Chatubim e o Sérgio Júnior Expectativa grande, o Igor Chatubim é da academia RFT E o Sérgio Júnior da Iraque, que é uma academia do norte Já começa quente ali o primeiro round Tentando pegar a perna ali, os dois Início de combate quente ali entre o Igor Chatubim E o Sérgio Júnior É, fica uma briga aí de chave de pé Chave de perna, vamos ver como é que vai sair isso aí Os dois atletas encaixados Tá aí o Igor Chatubim Tentando buscar uma chave de tornozelo Vai fazendo bastante força, encaixa bem a posição Momento quente ali logo no início do combate E aí buscando já a chave de calcanhar, muito perigosa A chave de calcanhar se encaixar Realmente o atleta é obrigado a bater Senão acaba destruindo o joelho completamente Vai nos ligamentos Tem que ter muito cuidado nesse movimento Ali o córner do Sérgio e o córner do Chatubim Os dois gritando ali Dando um tempero especial no início desse primeiro round Ali já soltou a posição o Sérgio Júnior Vai tentando só se defender Do ataque do Chatubim Aí soltou também Agora tentando ali a guilhotina o Sérgio Júnior É, a posição não tá encaixada Tem um braço por dentro na defesa Apesar que levantou o braço com o Kett O Vitor Chalim Porque o Kett significa que é um É um movimento perigoso E que pode vir a vencer Ele abriu um Kett Vamos ver se ele vai abrir outro Tá em cima do lance ali o árbitro Vitor Chalim E o Kett faz abrir uma vantagem a favor do Sérgio Tá bem apertado ali Mas parece que tá consciente o Igor Chatubim Enquanto estiver passando o ar ali Ele fica O atleta tem que se manter calmo, né Tem que se manter calmo Só esclarecendo para os assinantes do Premier Combate O Kett é quando o árbitro ele sinaliza Para os dois atletas Onde há uma posição de perigo Onde um atleta pode ser finalizado Ou então pode apagar Então ele aponta o braço para os atletas E levanta o braço Isso significa o Kett E os árbitros anotam a pontuação a favor De quem tá em possíveis chances de vitória Finalização ou nocaute Conseguiu ficar de pé o Igor Chatubim Vai tentando achar um espaço ali Para levantar o Sérgio Júnior Igor Chatubim Atleta de 24 anos 76 quilos 1 metro e 82 Representante da academia RFT Já tá aí caindo do lado Aí tentando estabilizar a posição E o Sérgio Júnior vai tentando depor a guarda Aí virando de lado ali o Sérgio Júnior Tentando evitar deixar as costas no chão Chatubim Chatubim quando tem espaço Ataca ali a face do Sérgio Júnior Aí o Chatubim é já na posição de 100 quilos Vamos ver como é que vai ser a atitude Se ele vai buscar uma montada nesse momento Ele começa a trabalhar os punches no rosto do Sérgio Virando o quadril Então possivelmente vai tentar uma montada Agora já vira o quadril de novo para tentar ficar batendo Já na sequência inverte O joelho dele já tá querendo Já ficou claro Ele tá tentando buscar uma montada Mas nesse momento ele perde a posição Ficou de pé o Sérgio Júnior Acabou escorregando Levou azar ali na retomada da posição O Sérgio Júnior acabou escorregando Vai retomar a luta de pé O Chaulinha acabou sentindo aí Essa infelicidade do Sérgio Júnior Aí os dois estão escorregando bastante já Oh, boa aplicação ali do double leg Puxou o Igor Chatubinha pra baixo Acabou caindo na guarda Fechada do Chatubinha Mais uma vez a intervenção do árbitro Vitor Chaulinha Vai puxar a luta pro meio, pro centro do ring Daqui a pouquinho a sensacional disputa Do cinturão brasileiro e sul-americano De chutou categoria até 70 quilos Tá chegando a hora Depois dessa luta aí Teremos a sensacional disputa Daquele cinturão bonito Que nós mostramos No início Dessa apresentação do Chotô Brasil Número 6 A luta entre Ilame Chiquerim e Giovani Sérgio Júnior ele conseguiu Um catch a seu favor Quando o Vitor Chaulinha abriu E isso significa vantagem pra ele De um ponto Dez a nove Sérgio Júnior e Igor Chatubinha Já começa quente ali O Chatubinha tentando Uma ajoelhada voadora Aplicando ali um high kick Veio quente o Chatubinha Arthur Mariano É, veio com tudo Ele sabe que tá com uma desvantagem Isso é importante O atleta tem que ter Isso dentro dele De querer reverter o resultado negativo E é o que o Chatubinha parece Tá mostrando nesse começo Aí com as duas pernas ali Dominados Vai tentando passar ali Pro passar guarda Chegar na posição lateral Ele vai virar dela aí 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 Na posição norte-sul Os dois atletas Chegou do lado Tentou pegar o braço O Sérgio Júnior vai se defendendo Está tentando uma posição de finalização Não sei se está pegando uma americana Provavelmente uma americana Acabou perdendo a posição E o Sérgio Júnior por cima nesse momento Mas o Chato Bia começou com tudo Isso é importante Ele sabe da desvantagem que teve no primeiro round Ele precisa reverter isso E o Tochaolim botando o combate em pé Vieram para esse segundo round Principalmente o Chato Bia com gás renovado ali Mais uma tentativa na guilhotina Fechou ali a guarda Está com o braço por dentro Mas de qualquer maneira incomoda né Arthur Vamos ver se vai abrir outro cat O Vitor Tochaolim Se abrir outro cat vai abrir vantagem O Sérgio Júnior A gente já observa a sinalização do Chato Bia Avisando que está bem ó Para não abrir o cat Ele inteligentemente sabe que se abrir um cat Vai dificultar a situação dele Só uma finalização no nocaute Para ganhar o combate São os detalhes técnicos aí Que o amigo assinante pode observar Foi inteligente o Chato Bia Porque ele sinalizou para o Vitor Tochaolim Não estou bem Não abre o cat não que eu estou bem Ele sabe que realmente Ia quase que decretar a vitória do Sérgio Júnior Foi inteligente ele jogou Jogou com a cabeça literalmente O Chato Bia né Arthur É hoje em dia o atleta tem que ser inteligente Ele tem que estar Ao mesmo tempo que ele está com a cabeça quente Está com o corpo pegando fogo Ele está lutando Ele tem que saber o que está acontecendo Porque precisa jogar com as regras Para se vencer um combate O atleta tem que conhecer muito bem das regras É o Choto Brasil 6 Que você acompanha na íntegra Aqui no Premiere Combate O canal 100% Lutas O amigo assinante não deixe de acessar Também o nosso site na internet Ali a tentativa do Está tentando pegar uma chave de tornozelo É uma chave perigosa Chato Bia mostrando-se muito técnico Igor Chato Bia 24 anos 76 quilos 1 metro e 82 Encaixou o triângulo de mão Encaixando o triângulo de mão Vai ficando em uma posição difícil Sérgio Júnior E bateu Encaixou o triângulo de mão Em uma posição inacreditável O Sérgio Júnior está até rindo Porque não teve muito o que fazer É realmente parabéns Ele consta aí o Helma E é uma das especialidades Do André Chatuba Que é vencer justamente nesse triângulo de mão Ele conseguiu encaixar bem o Chato Bia E vitória aí Da RFT Vai sendo reconhecido e aplaudido até pelo Sérgio Júnior Bela vitória Boa vitória Ele estava com a desvantagem de um ponto E aí E aí E aí Obrigado.